Sejam muito bem-vindos ao canal Animais.com. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas espécies de animais que já foram extintos em nosso planeta, suas causas e consequências para a vida humana no planeta. Se inscreva no canal e deixe seu like, assim você ajudará o canal para trazer mais vídeos sobre as curiosidades animais. Como sabemos, há aproximadamente 65 milhões de anos, nosso planeta foi atingido por um asteroide na Península de Yucatán, no México. E esse impacto provocou a extinção em massa de várias espécies de animais, como os dinossauros e os mamutes. Paleontólogos e cientistas de diversas outras áreas estimam que durante a história da vida na Terra ocorreram cinco extinções em massa e que essas extinções estão relacionadas a causas naturais. Porém, um grande número de espécies têm desaparecido em virtude de ações humanas, indiretas ou diretas, como destruição de habitats, caça e pesca indiscriminada, poluição do solo, do ar e da água, desmatamentos e queimadas, utilização excessiva dos recursos como agrotóxicos, e a introdução de espécies exóticas no mercado negro. Essas extinções agravam muito a sobrevivência no planeta, principalmente da espécie humana. Além disso, não devemos esquecer que a extinção das espécies leva à perda da herança genética de um organismo, que pode ajudar a curar doenças, criar novas fontes de energia e muito mais. Parece que ficou um pouco confuso, né? Vejamos um exemplo. Imaginamos a extinção de espécies que atacam mosquitos transmissores de doenças. Seu desaparecimento leva a um aumento desses vetores, levando a maiores taxas de infecção e, consequentemente, surgindo novas doenças. Outro exemplo, ainda mais grave, é o desaparecimento dos organismos. Além de causar o declínio ou extinção dos consumidores primários e das pessoas que se alimentam deles, tais eventos provocariam um acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Quem pode sobreviver a essas condições? Impossível, não é mesmo? Com esses fatos em mente, a União Internacional para a Conservação da Natureza criou um banco de dados, a lista vermelha de espécies ameaçadas que fornece informações sobre o risco de extinção e quais espécies ao redor do mundo podem estar sofrendo. A partir dos dados ali fornecidos, incluindo a distribuição geográfica dos organismos, as principais causas associadas ao seu declínio e estratégias para protegê-los. Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando em formas de reduzir esse impacto ou mesmo eliminar o risco de extinção para o grupo, pois segundo pesquisas, Se continuar nesse ritmo, até 2050 irá existir pouquíssimas espécies. Diante dessas informações, fica claro que proteger o meio ambiente e proteger as espécies pode ser objetivo e responsabilidade de todos. E não podemos negar que o ser humano é o animal mais destrutivo da Terra. Ele foi e ainda é responsável pela extinção de muitas espécies e subespécies de animais. Diante disso, podemos constatar que a lista de animais que já passaram pelo planeta Terra é muito extensa. Entretanto, atualmente cientistas e pesquisadores vêm realizando estudos para recuperar diversas espécies já extintas a partir da extração do DNA. Conheça agora algumas das espécies de animais que foram extintos há milhares de anos e outros que ainda são recentes. Vamos começar falando sobre o rinoceronte negro do oeste africano. Esta espécie de rinoceronte é nativa do continente africano e foi extinto recentemente. O registro da morte do último exemplar consta no ano de 2011. Vivia na região de Camarões e foi extinto pelo homem devido à caça ao seu chifre, que era de marfim, utilizado para a fabricação de joias. Seu valor no mercado negro é superior ao ouro e sua pele grossa era utilizada na fabricação de casacos. Lobo da Tasmânia ou tilacino. Foi extinto na Austrália pelo homem e seu último exemplar morreu no zoológico de Robar. Em 1936, sobreviveu na ilha de Tasmânia, junto com diversas outras espécies. O período mais crucial para eles foi de 1830 a 1909. Ele era o animal que ficava no topo da cadeia alimentar de tão feroz e passaram a ser mortos pelos colonos por atacarem os gados da fazenda. E os caçadores recebiam recompensas do governo pelo abate. Leopardo de Zanzibar. Ele foi extinto pelo homem, em meados da década de 1990, por uma superstição mortal, onde os camponeses de Zanzibar caracterizaram fortes crenças, em que esses animais tinham pactos com as bruxas e associaram o leopardo a uma imagem demonizada, onde ele tornou-se indefeso e o alvo de extermínio desenfreado. Tigre de Java. Era uma subespécie principal da ilha da Indonésia. Em 1950, o ser humano começou a preservar a espécie, pois havia menos de 20 tigres vivos. Eles espalharam casais de tigres em regiões para salvar a espécie. Porém, quando já havia bastante novamente, o ser humano começou a praticar a caça esportiva. E em 1979, quando a expansão agrícola e a crescente população humana intensificou a derrubada de florestas, eles envenenaram milhares de tigres para tomar a região e conseguiram extinguir o animal. O tigre do Cáspio, também conhecido como tigre persa, foi extinto na década de 70, após grande parte da área onde a espécie vivia, ser anexada ao Império Russo, onde foi declarado a intenção de acabar com os tigres. Para implementar a colonização e uma operação do exército russo, entrou em ação para exterminar todos os tigres ao redor do Mar de Cáspio. Segundo informações da IUCN, foi oficialmente declarado extinto em 2003, o ano de 1970 é considerado a data de sua extinção, quando a subespécie foi vista pela última vez. No entanto, desde 2017, cientistas e ambientalistas estão tentando, através da manipulação genética, trazer de volta esse animal. O tigre de dente de sabre foi extinto há cerca de 10 mil anos. Ele habitava o continente americano. Entretanto, mudanças climáticas e a caça predatória levaram essa espécie à extinção. Apesar de seu tamanho e seus dois caninos, de quase 20 centímetros, as mudanças ambientais, a falta de comida e a caça humana, são fatores geralmente citados. Como as principais causas para que essas feras desaparecessem da Terra para sempre, Foram extintos, no final do último período glacial, no que ficou conhecido como o evento de extinção quaternário. Uma hipótese sugere que uma grande proliferação de doenças agravada pelo ambiente hostil foi o que causou essas extinções em massa. O unicórnio da Sibéria. Espécie de rinoceronte gigante que vivia entre os continentes europeus e asiáticos, não se sabe exatamente a data de sua extinção, por isso pesquisadores acreditam que isso ocorreu há cerca de 200 mil ou 100 mil anos atrás. Tinha longos chifres no nariz. Segundo pesquisadores, a espécie foi extinta, por ter hábitos de alimentação restritos, comendo apenas gramas duras e secas. Era um cortador de grama pré-histórico, e com o aquecimento do planeta, a era do gelo foi embora, e os campos começaram a diminuir, restringindo as pastagens para a espécie. Golfinho duro e o chinês. Foi considerado extinto em 2007, a principal causa de sua extinção foi a intervenção do homem na natureza, ao provocar diversos desequilíbrios. No ecossistema do animal, como poluição das águas, navegação excessiva, bem como a caça indiscriminada. Pesquisadores declararam que a espécie estava funcionalmente extinta em dezembro de 2006. Seria a primeira extinção de um cetáceo por ação humana. Cabra montesa. Vivia nos Perineus, cordilheira que faz divisa com a França e Espanha. Desde meados do século XIX, seus cornos converteram o ruminante em um atrativo alvo para os caçadores, e seus ossos eram mais facilmente encontrados em paredes do que ao ar livre. A última espécie, do Ibex dos Perineus, morreu no ano de 1997. Ele foi o primeiro a ser considerado extinto por duas vezes. Na década de 80, algumas espécies viviam em cativeiro, contribuindo para a realização de programas de reprodução. No entanto, a reprodução não foi bem sucedida, e foi extinta novamente. O Quarga. Era uma espécie de zebra, que habitava a África do Sul, e foi extinta em 1883, decorrente da caça, por sua pele e couro, e um plano crucial, de extermínio de animais selvagens para garantir o espaço e alimento para bovinos. Possuía um comportamento dócil. O último da espécie morreu no zoológico de Amsterdã, em 1883, dando fim de uma linhagem que surgiu entre 120.290 mil anos atrás. O rato candango. É um animal edêmico do Cerrado Brasileiro e que habitava a região do Planalto Central. Foi considerado extinto em 1960, sendo que a causa principal de sua extinção foi a degradação de seu habitat, causada pela construção da cidade de Brasília. Sua espécie já era rara e não suportou a severa transformação. Ele recebeu o nome científico de Juscelinomis candango, em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek. O leão do cabo. Esta espécie, de leão nativa da África do Sul, foi extinta por volta de 1865. A principal causa de sua extinção, se deve à recorrente caça esportiva. E com a chegada dos colonizadores europeus na África do Sul, a espécie foi abatida, para proteger as propriedades e os rebanhos. O caburé de Pernambuco. É uma coruja endêmica. Do litoral de Pernambuco, foi considerada extinta em 2004. Devido ao forte desmatamento, da Mata Atlântica, na área em que a espécie habitava, e o cultivo da cana-de-açúcar, foram impactantes para as populações de aves como o caburé. Esta espécie possuía cerca de 14 centímetros de comprimento. O mamute foi extinto há mais de 4 mil anos. Esta espécie viveu na Terra por 5 milhões de anos, sobrevivendo a eventos cataclísmicos. Entretanto, com o fim da Era do Gelo e o aquecimento global, as terras onde a comida dos mamutes eram abundantes alagaram. E eles não tiveram tempo para se adaptar à evolução e encontrar sua comida. Vale ressaltar que o aumento das temperaturas daquela época foram de causas naturais relacionadas à queda do meteoro e são diferentes desde hoje, provocada pela ação humana. Poderíamos citar aqui vários outros animais extintos, já que a lista desses animais é extensa. Dessa forma, ressaltamos apenas algumas espécies e subespécies, já extintas para trazer a consciência de que precisamos fazer a nossa parte para diminuir a extinção. Afinal, precisamos respeitá-los e dar a eles o direito à vida e desempenharem o papel que lhes corresponde em meio à natureza. O vídeo de hoje era isso. É sempre um prazer te ver por aqui. Siga acompanhando e assista a nossa playlist. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!